Cachorro-quente clássico, aquele americano, é pão e salsicha. Mas quando o lanche caiu no gosto do brasileiro, não faltaram opções. E cada região do país criou a sua. Aqui em Goiás, o cachorro-quente ganhou um sabor de pizza. Isso mesmo. A ideia é caprichar no recheio. Vai linguiça defumada, um molho especial de condimentos, o molho de tomate, cebola, manjericão, azeitona, orégano, queijo pra gratinar. Hum, e como um bom goiano diz, quero saber, Tássio, se dá certo aqui esse trem, hein? Uai, só, eu vou falar um negócio pra você aqui. Goiano gosta de comer, né? Aí você junta hot dog, você junta pizza num pão de 22 centímetros, eu acho que, na verdade, tenho certeza que vai dar certo. O goiano vai adorar isso também. Quem inventou a receita foi a esposa do Tássio, a Caísa. E já começa diferente, a salsicha defumada é levemente frita e não cozida como de costume. Já o pão é feito sob medida, 22 centímetros. Adicionando uns bons segredinhos. O segredinho desse hot dog é, na verdade, são os molhos, né? A mistura do molho de tomate com o molho de condimentos que nós vamos utilizar aqui. Agora é só montar. Salsicha no pão, molhos caprichando bem, cebola crua, mais o queijo gratinado. Pra finalizar, tomates em rodela, folhinhas de manjericão, orégano e azeitona. Prontinho. Estilo, nome e sabor bem diferentes. A gente provou ele e falei, nossa, tem gosto de pizza. Tchau. 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 Tchau.